Afinal, ele mandou o Mandetta embora ou não mandou o Mandetta embora, Walter? Datena, de acordo com o ministro que está participando da reunião, Mandetta fica. Essa é a informação que me chegou de um ministro que participa da reunião nesse momento. Se o presidente vai mudar de opinião até o fim da reunião, mas como você mesmo disse, não é hora do ministro, a hora do ministro não é chegada. Então, a informação que nós temos é que o Mandetta continua como ministro da Saúde da Terra. Não sei se alguém já deu isso, eu não estou acompanhando, se isso é exclusivo nosso. Mas apurei agora isso. Não, acho que deram sim. Acho que alguém deu, acho que a Veja tinha dado, me informaram agora. Mas eu estou falando desde o começo que ele não ia mandar, não querendo duvidar dos nossos colegas lá de outra emissora ou de outro jornal. Mas conhecendo o Bolsonaro e pelo que eu perguntei às pessoas aqui, eu tinha quase que certeza absoluta que ele não ia mandar o Mandetta embora. Não hoje. Não ia mandar mesmo. Então, o Mandetta fica, né? O Mandetta fica. Essa informação que veio de lá e há duas outras análises para a gente poder falar. Houve uma falsificação do perfil do ministro da Saúde nas redes sociais, inclusive atacando o presidente Bolsonaro. Houve uma falsificação também do Rodrigo Maia hoje e essa falsificação de um dos perfis do ministro da Saúde, falando que o presidente não trabalhava, coisa do gênero, causou um mal-estar no início da manhã. Essas questões foram esclarecidas. Tem muito perfil falso atualmente. O presidente almoça com Osmar Terra, tudo isso gerou todo um clima. Mas conhecendo o presidente um pouco, se é que a gente conhece, nós sabemos que o presidente, pelo menos dentro da lógica, não demitiria o Mandetta hoje, principalmente depois que a imprensa dá a notícia. Ele gosta de fazer isso, mas ele próprio. É, mas desde o começo a gente está dizendo que achava difícil que o Mandetta caísse hoje. Desde o começo. Desde o começo. Não é hora para se mexer com o ministro da Saúde. Olha, pode ser até que o Bolsonaro descer e mandar embora amanhã, mas hoje ele não mandaria. E não é o momento certo para mandar o ministro da Saúde embora. Não é o momento certo. Os números aqui no Brasil, divulga, põe os números de hoje aí. Põe os números de hoje aí, por gentileza. Põe os números de hoje aí. Olha, isso aqui, atualizados os números de agora. 553 mortes e 12 mil casos confirmados. Quem passou de 100 mil? Estados Unidos, Espanha. Quem mais passou de 100 mil aí? Quem mais para dizer? Itália, França. França passou de 100 mil? França passou de 100 mil? Não, não, não. França passou de 100 mil? Não passou, Simão. Não vai falando o que você não sabe. Fala o que sabe. Itália, eu sei que sim. Espanha, sim. Estados Unidos, sim. Sim também. Passaram de 100 mil. Então, cabra, vê aí. 12 mil casos confirmados. Com uns 553 mortes. Uma morte já é uma tragédia. Mas 553? Perto do que estão morrendo lá na Itália, do que já morreram na Espanha, principalmente, Itália, mais do que na China, na França, perto do que morreram nesse país, você olha aqui e fala assim, olha, o número de mortes é pequeno. Então, a curva está seguindo mais lenta aqui no Brasil. Significa que as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde podem ter dado certo.